Mas caso aqui tem gente morando de parte de criança, vocês não devem derrubar não Porque isso aqui nós conquistamos com muita dificuldade, entendeu? Tem gente idosa aqui que já mora vários e vários séculos aqui, entendeu? Aí vocês vêm de lá, querem pra todo mundo sair da sua casa Vocês não podem ficar nela não, viu? Ai da nossa vida, para a Terra. Pra lá vem, ver organiza. Batula, ela fica bem abatida, acham eu também. Olha como é que tá ali, todo velho! Não, 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 não! Vamos lá, vamos lá! O que nós estamos vendo é que a identificação da casa está sendo feita pela empresa. Os oficiais de justiça não estão sabendo onde fazer a operação. Isso é desmoralizar um ser humano, minha irmã. Isso é botar lá embaixo um ser humano. Um ser humano que paga o salário deles todo mês. Porque pra vida não paga nenhum salário deles aí não. Quem paga o salário deles somos nós, que pagamos impostos todo mês. Entendeu? Não sai com minha mulher daqui nem com minha filha. Eu vou fazer ninguém que agarrar minha filha pra botar aqui. Não era você, rapaz. Não era você. Eu saio de uma desfile, eu saio de uma desfile. E eles pra que que estão saindo? Vamos ouvir pra vocês, é tranquilo. Eles vão ouvir pra vocês, é tranquilo. Então essa questão do reassentamento, ela foi posta em mesa, mas do jeito como estava, a Defensoria entendi que estava muito crua, não estava amadurecida para ser assinada. Por isso que a Defensoria pediu mais prazo, para que pudesse conversar junto à comunidade e amadurecer essa proposta. No dia seguinte que a proposta foi apresentada, a empresa encerrou a mediação. Então foram dois encontros de mediação, mediado pela COSV, que realmente fez uma mediação, essa aproximação das partes, mas não foram vários, foram dois encontros. Nesses dois encontros a Defensoria entendia que não tinha como resolver toda uma problemática e que perdura por mais de cinco anos. Quando essas empresas chegou lá, nós já estávamos, nós já era batata daquela terra. Então, se nós somos batata da terra, vamos cultivar essa batata que ela está conseguindo. Eu pensava que aquele palácio, aquela grande doura do palácio, era nosso, mas não é. Não é nosso. Porque vamos impedir inteiramente de seguirmos com o nosso movimento, com as nossas queixas, que queríamos passar para o governo a irregularidade que ele estava fazendo no caio aí. Depois de eu fazer essa pergunta, por favor. Nós estamos dando a entrevista de dia para o governo, nós estamos fazendo o que aconteceu ontem. Não teve dia a volta e o dia para o governo. Tchau!